O Noroeste já tem adversário definido para as quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. Depois do empate com o Atlético Monte Azul por 1 a 1 no jogo de ontem, o Noruska enfrentará o Barretos em duas partidas, sendo que a primeira será na casa do adversário. Já no próximo final de semana, o confronto de volta será aqui em Bauru, no Alfredo de Castilho. As datas e os horários serão definidos no arbitral na tarde de hoje, na sede da Federação Paulista em São Paulo. Ana Beatriz, para o Segunda Digital Day.